Fala, protagonistas! Vamos para mais uma videoaula. Eu me chamo o professor Rafael Buquerque e hoje nós vamos conversar sobre o sistema endócrino, as glândulas endócrinas e a produção dos seus hormônios, como eles são produzidos e aonde eles atuam. Vem comigo que eu vou te mostrar nessa videoaula fácil e descomplicada para a gente protagonizar na nossa enfermagem. Bora! Antes de começar a nossa aula, eu peço humildemente para que curta esta aula e se inscreva no meu canal. Semanalmente esse canal está recheado de videoaulas. Então já te inscreve no canal, aproveita para estar junto conosco aí. E outra coisa também, na descrição desta aula está o link do grupo VIP do Telegram. O grupo VIP do Telegram é o seguinte, é um grupo VIP onde semanalmente também eu coloco conteúdos exclusivos, além de materiais para a gente protagonizar na nossa enfermagem. Então não te esquece, deixa o teu like, te inscreve aqui no meu canal e também depois de assistir a aula, vai no link aqui no comentário e bora lá fazer parte desse grupo VIP no Telegram. Beleza? Bora! Bom, o sistema endócrino sempre dá uma dor de cabeça em muita gente, mas aqui eu vou tentar de uma maneira descomplicar o que costumam complicar. Pois é, aqui nós vamos conversar sobre as glândulas endócrinas, os seus hormônios produzidos e aonde atuo. Sejam bem-vindos à aula de Endocrinologia para a Enfermagem. Então vamos só, olha só, esse esquema aqui que eu trago para vocês é um esquema que já nos vem resumido das principais glândulas endócrinas e seus hormônios produzidos. Olha só que interessante, aqui eu coloco para nós uma estrutura chamada hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso e também do sistema endócrino. Pois é, o hipotálamo então está em comunicação direta com a glândula mestra, a chamada hipófise. Por que glândula mestra? A glândula mestra era o tamanho de um grão de ervilha e ela então está localizada no meio do centro cerebral e tem comunicação direta com o hipotálamo. E ela é mestra porque ela produz e coordena várias funções hormonais que nós vamos conversar hoje. Mas olha só, o que eu tenho que dizer aqui para vocês? O hipotálamo então, ele exerce sobre a hipófise dois mecanismos. Ele tem influência sobre a hipófise através de dois mecanismos. Olha só, o mecanismo que ele atua sobre a chamada adeno-hipófise. Por que adeno-hipófise? A adeno-hipófise porque ela é uma parte ali da hipófise chamada hipófise anterior ou adeno-hipófise. O adeno ali, o prefixo adeno vem de glândula. Então lembra de glândula e que glândula secreta alguma coisa. Não te esquece, glândula secreta ou produz alguma substância. Bom, o hipotálamo atua sobre a adeno-hipófise através, sabe de que? Liberação, produção de outros hormônios. Exatamente. Ou seja, o hipotálamo produz hormônios e que esses hormônios atuam sobre a adeno-hipófise. Lembra de adeno de glândula. Logo, secreção. Tá aqui. Bom, o hipotálamo, como eu falei, atua através de dois mecanismos sobre a hipófise. Mas aí, lá na neuro-hipófise, neuro, a gente pode lembrar de neurônio, sistema nervoso. Ele não atua através de produção de hormônio. Ele atua através de propagação elétrica, através de atividade elétrica. Olha só. Então aqui, na neuro-hipófise, vou botar um raiozinho assim pra nós, ó. Na neuro-hipófise, então, ele atua dando sinais elétricos, propagando atividade elétrica. Beleza? Então não esquece, o hipotálamo, uma estrutura do sistema nervoso e também do sistema endócrino, atua diretamente, então, com a hipófise, que é a glândula mestra do sistema endócrino, certo? Através de dois mecanismos. O mecanismo, então, de secreção de hormônios, que vão atuar sobre a adeno-hipófise ou hipófise anterior. E o outro mecanismo, através de atividade elétrica, sobre a neuro-hipófise ou hipófise posterior. Beleza? Fechou? Vamos começar, então, pela hipófise posterior ou neuro-hipófise. Por quê? Porque ela tem menos hormônios aqui e aí fica mais fácil da gente começar essa aula. Bom, a neuro-hipófise ou hipófise posterior, então, recebe atividade elétrica do hipotálamo. Quando ela recebe atividade elétrica do hipotálamo, os sinais do hipotálamo, ela, então, é capaz de produzir dois hormônios. Por exemplo, vamos começar por esse aqui. Esse é o hormônio ADH. O hormônio antidiurético. Vem da sigla inglesa ali, antidiurético. Bom, pensa comigo. Se nós, na enfermagem, fazemos um medicamento diurético, que é aquele medicamento para eliminar líquidos do paciente, imagina que, então, um hormônio antidiurético faz o quê? Retém líquido. Pois é, olha que interessante. O hormônio ADH produzido pela neuro-hipófise através de sinais elétricos lá do hipotálamo produz o hormônio ADH antidiurético e atua, obviamente, nos rins. Por quê? Porque são nos rins que nós temos o órgão excretor, o órgão que filtra, reabsorve e excreta, então, substâncias para fora do organismo. Então, o ADH atua nos rins antidiuréticos. O outro hormônio, também, que a neuro-hipófise produz através, então, de atividade elétrica propagada pelo hipotálamo é o hormônio ocitocina, com a sigla OT. O hormônio ocitocina, dentre várias outras funções, aqui eu coloquei duas ações que ele faz. O hormônio ocitocina, então, atua nas glândulas mamárias e também no útero da mulher. Bom, o que acontece? Lá nas glândulas mamárias, a ocitocina, por exemplo, atua auxiliando na ejeção do leite materno. Exatamente. Quando a mulher, então, ganha o bebê, está amamentando, quanto mais o bebê estimula as glândulas mamárias, é enviado mensagem para o hipotálamo, é enviado mensagem para a neuro-hipófise, e, então, a neuro-hipófise secreta o hormônio ocitocina, vai até as glândulas mamárias pela corrente sanguínea e, lá, nas glândulas mamárias, auxilia na ejeção nos ductos lactíferos femininos. Beleza? Bom, outra função do hormônio ocitocina, ele atua no útero. Sim, no útero. O útero, então, é o órgão do sistema reprodutor feminino. Bom, o que ele faz lá? Lá no útero, ele faz o que? Auxilia nas contrações do útero. O útero tem uma parede, então, chamada de andométrio, que durante a gestação vai se desenvolvendo e que, no parto, no trabalho de parto, quando se é um parto vaginal, o que acontece? Esse útero tem que contrair, 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 para, então, o feto sair para o meio externo, chegando a ser o bebê. O que acontece? Essa ocitocina, liberada, então, pela neuro-hipófise, auxilia nas contrações uterinas. É por isso, então, que mulheres em trabalho de parto, muitas vezes, dentro de hospitais, fazem o quê? Ocitocina exógena. Ocitocina endovenosa, ou seja, em forma de medicamento. Beleza? Bom, vamos agora, então, para os hormônios da adeno-hipófise. A adeno-hipófise, então, é a parte anterior da hipófise. A adeno, então, lembra de glândula, por quê? Porque ela recebe, então, secreção, outros hormônios do hipotálamo em direção a ela. Quando ela recebe esses hormônios, então, ela vai produzir esses outros hormônios que nós vamos conversar agora. Vamos começar, então, pelo hormônio prolactina. O hormônio prolactina, ou LTH, ou PRL, ele atua nas mamas, mas ele não faz rejeção do leite, como lá, por exemplo, a ocitocina. Lá, a prolactina nas mamas, nas glândulas mamárias, auxilia na produção do leite materno, na chamada lactogênese. A produção do leite materno, então, é realizar através da prolactina. Como é que acontece? O hipotálamo manda uma mensagem hormonal para a adeno-hipófise, a adeno-hipófise secreta o hormônio prolactina, vai pela corrente sanguínea até chegar na glândula mamária. E lá na glândula mamária, então, produz o leite materno nos alvéolos glandulares mamários, certo? Bom, outro hormônio que nós temos é o hormônio GH, também chamado SH, o hormônio somatotrófico. Olha só que fácil, somatotrófico, soma, aumenta. Pois é. Ele é o chamado, então, famoso hormônio do crescimento. O hormônio GH, então, o hormônio do crescimento, ele atua, então, em ossos, músculos e cartilagens. Claro, promovendo o quê? O crescimento dessas estruturas. Aumenta os músculos, aumenta os ossos, aumenta cartilagens. Claro, consequentemente, pessoas que têm problemas com esse hormônio, seja menos produção desse hormônio, pode ter, por exemplo, uma patologia chamada nanismo. E se a pessoa tem muita produção desse hormônio, pode ter o chamado gigantismo ou acromegalia. Existem também pessoas que fazem reposição desse hormônio para, por exemplo, desenvolver e crescer, claro, ossos e músculos, certo? Um outro hormônio que nós temos também na produção da adeno hipófise, que tem ação, sofre a ação do hipotálamo através de produção de hormônios, é o ACTH. Pois é, o ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Adrenocorticotrófico. É o chamado, então, ACTH. Olha que interessante. O hormônio ACTH, chamado adrenocorticotrófico, ele atua, então, nas glândulas suprarrenais. Olha que fácil. Glândulas suprarrenais. Supra significa acima, renais significa rim. Então, está acima dos rins. Exatamente. Também chamada de glândulas adrenais. É, pode ser chamado de glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais. Pois é. Por isso que o hormônio é ACTH, adrenocorticotrófico. Mas olha que interessante. O hormônio ACTH, ele atua nas suprarrenais. Mas ele não atua estimulando toda a suprarrenal. Não, não, não. Ele atua na suprarrenal estimulando o córtex da suprarrenal. O que que acontece? Essa glândula suprarrenal, ou adrenal, ela tem o córtex, significa na volta dela, e ela tem a medula, que é no meio, seria o miolo. No córtex, ela produz, a glândula suprarrenal, dois hormônios. Cortisol e aldosterona. Mas o ACTH, que estimula a suprarrenal, estimula somente um desses hormônios. Estimula, então, o cortisol. Exatamente. Então, o ACTH estimula a suprarrenal, mas somente estimula o córtex, estimulando a produção de cortisol. O cortisol é um hormônio liberado em situações de estresse, situações de alergia, situações de processos inflamatórios. Então, ele participa diretamente do sistema imune, por exemplo, o cortisol é um hormônio também que intensifica a produção de glicose. Por isso que ele está associado também, muita produção de cortisol pode levar o paciente a desenvolver diabetes méritos. Pois é. Bom, olha só que interessante. No córtex também, há a produção de aldosterona. O hormônio aldosterona, ele é um hormônio, então, que participa diretamente do equilíbrio hidroeletrolítico. O equilíbrio hidroeletrolítico é o seguinte, hidro, água, eletrolítico, vem de eletrólitos. Pois é. Esse hormônio aldosterona, ele favorece para a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Ou seja, ele auxilia diretamente, claro, no equilíbrio hidroeletrolítico. Mas não tem influência direta do ACTH. Bom, lembra que eu falei, então, que tem o miolo da suprarenal, que tem o miolo ali dentro da suprarenal, pois é, chamada de medula da suprarenal. Lá na medula da suprarenal, ela produz, então, dois hormônios em que a gente conhece muito bem como medicamento nós da enfermagem, não é mesmo? Produz o hormônio adrenalina e o hormônio noradrenalina. O hormônio adrenalina e noradrenalina, eles são primos, é, são primos, né, substâncias que são primas, exatamente. A adrenalina é o famoso hormônio da luta ou fuga. O hormônio da luta ou fuga é o seguinte, por que da luta ou fuga? Ou porque tu vai ter que lutar ou vai ter que fugir com aquele medo que tu tem. Por quê? Porque a gente libera, né, em situações de ansiedade, situações de medo, a gente libera o hormônio adrenalina. Ele nos faz o quê, gente? Ele nos faz aumentar o fluxo de sangue e músculos, ele dilata a pupila, ele auxilia na frequência cardíaca, ou seja, ele é o hormônio da luta ou fuga, porque eu vou precisar dessas funções para lutar ou para fugir. Ele é usado como medicamento, por exemplo, em paradas cardiorrespiratórias, porque age diretamente no coração, favorecendo, então, a contração do músculo cardíaco, por exemplo. Noradrenalina, que é a sua prima, é uma substância também produzida pela medula. Também a noradrenalina atua na frequência cardíaca, aumentando a pressão, mas principalmente na vasoconstrição, ou seja, vasoconstrição, diminui o lúmen, contrai o vaso, ou seja, aumentando a pressão. É também um medicamento, sim, um medicamento, usado, então, nas UTIs, naqueles pacientes que estão lá em ventilação mecânica, entubado por muito tempo, e precisam, então, manter a hemodinâmica, ou seja, fazem noradrenalina contínua para manter a hemodinâmica, ou seja, o volume de sangue circulante, uma pressão adequada para esse paciente, então, manter-se vivo enquanto está em ventilação mecânica, por exemplo. Bom, também temos na produção da ADN hipófise, hipófise anterior, que sofre influência através de outros hormônios do hipotálamo, a produção do hormônio TSH. O hormônio TSH, chamado de tireotrófico, ele atua diretamente aonde? Na tireoide. É, na glândula tireoide. O hormônio TSH, o hormônio tireotrófico, atua nesta glândula localizada nesta região, a famosa tireoide. A tireoide, ela produz três hormônios principais, o T13, T4 e ainda a calcitonina. Mas eu quero falar antes aqui do TSH. O TSH, que é produzido pela ADN hipófise, vai pela corrente sanguínea e atua diretamente na tireoide. Só que lá na tireoide, ele não estimula os três, ele estimula estes dois aqui. Pois é, o T13 e o T4. Por quê? Porque o hormônio T3, triiodotironina, e o T4, tiroxina, são hormônios da velocidade do metabolismo. São hormônios da respiração celular. São hormônios que controlam o nosso metabolismo. Ou seja, pessoas que têm uma ineficiência de T13, T4 ou mesmo TSH, podem desenvolver hipotireoidismo. E pessoas que têm muita produção de TSH ou T13, T4, podem desenvolver o hipertireoidismo. Por isso, então, que a gente também tem que se alertar que quando as pessoas, alguém, enfim, tem problema com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, nem sempre o problema está com a tireoide. O problema pode ser lá na hipófise com o TSH, porque é o TSH que estimula os hormônios do metabolismo. Muito bem. Outro hormônio que a tireoide produz, mas que não tem influência do TSH, é o hormônio calcitonina. Calcitonina lembra de cálcio. Olha que interessante, o hormônio calcitonina produzido pela tireoide favorece, então, a saída, a saída de cálcio, do íon cálcio do sangue e deposita nos ossos. É exatamente isso que a calcitonina faz. É. Só que imaginem só, se só tivesse a calcitonina, ia tirar todo o cálcio do sangue e ia jogar nos ossos. Todo o cálcio do sangue ia jogar nos ossos. Ué, só precisa de cálcio nos ossos? Não. Não, os músculos também precisam de cálcio. Os intestinos também precisam de cálcio. O que acontece? Tem que haver um equilíbrio. Porque o sistema endócrino, ele serve para isso, para a homeostase corporal, que significa o equilíbrio do corpo. E aí, sabe quem é que faz esse equilíbrio? Agora eu vou te explicar. Existem, então, quatro pequenas glândulas localizadas na tireoide. As chamadas paratireoides. As paratireoides são quatro pequenas glândulas localizadas na região anterior-posterior da tireoide. Essas quatro pequenas glândulas produzem um hormônio chamado PTH. Da sigla PTH, que nós chamamos dele de paratormônio. E olha só que interessante. Sabe o que o paratormônio faz? O paratormônio faz o inverso da calcitonina. Ele faz o quê? Ele retira o cálcio, o íon cálcio dos ossos e deposita na corrente sanguínea. Então, esse sistema aqui chamado de feedback negativo ou retroalimentação negativa de hormônios, atuam diretamente. Calcitonina produzida pela tireoide retira o cálcio, facilita a saída do cálcio do sangue para a deposição dos ossos. E o paratormônio PTH faz o inverso. Facilita, então, a saída do cálcio dos ossos para depositar na corrente sanguínea para ver o equilíbrio, a homeostase corporal. Certo? Bom, e finalizando, mais um hormônio importante aí produzido pela hipófise, ou melhor, pela adenipófise, pela hipófise anterior, que sofre estímulo, então, lá de hormônios do hipotálamo, são os hormônios FSH e LH. Os hormônios FSH e LH são chamados hormônios gonadotróficos. Os hormônios gonadotróficos são os hormônios que atuam, sabe aonde? Nas gonadas. E sabe o que são gônadas? Gônadas são glândulas sexuais femininas e masculinas. Olha só que interessante. As gônadas femininas, as glândulas sexuais femininas, são os ovários. E as gônadas masculinas, glândulas sexuais masculinas, são os testículos. Então, olha que interessante. O FSH e o LH produzido pela adenipófise atuam nos ovários e nos testículos. E agora, vem comigo, não te perde aí. O FSH, o chamado hormônio folículo estimulante, no homem, lá nos testículos, ele atua, sabe o quê? Aumentando a produção de espermatozoide. É. E o FSH, o folículo estimulante, na mulher, lá nos ovários, atua, sabe fazendo o quê? Auxiliando na produção de outro hormônio chamado estrogênio, que nós vamos falar ali. E também auxiliando na produção, na formação de um folículo ovariano. Folículo ovariano é uma membrana em volta do óvulo que vai amadurecendo. Depois que ocorre, então, vai ocorrer o rompimento dele para alter a ovulação. Que nada mais é a liberação de um óvulo maduro, lá na tuba alterina, para ocorrer a gestação. Bom, o hormônio LH, chamado de luteinizante, nos testículos, sabe o que ele faz? Ele auxilia na produção de testosterona. É. Este hormônio atua nos testículos, auxiliando a produção de testosterona. E o LH, o hormônio luteinizante, na mulher, lá nos ovários, ele auxilia na produção, na formação do corpo lúteo e também na ovulação. Como assim? Pois é. Lá na mulher, quando se tem, então, uma ovulação, significa que o óvulo foi liberado para a tuba alterina. Mas para o óvulo ser liberado para a tuba alterina e se manter lá, precisa liberar o hormônio LH, liberado pela adenipófise que atua lá nos ovários. Se tu quer saber mais sobre o ciclo ovariano e ciclo menstrual, está aqui um link da aula, uma aula completa de ciclo ovariano e ciclo menstrual. Só clicar nesse link e aí tu vai entender tudo de ciclo menstrual e ciclo ovariano. Eu tenho certeza. Bom, e aí, nos ovários, claro, existem a produção também de dois hormônios. Porque lembra que eu falei que ovários e testículos são as gônadas, são glândulas sexuais? E lembra que eu falei no início da aula que tudo que é glândula, porque secreta alguma coisa? Pois é, está aí. Os ovários são glândulas, secreta. Secreta o quê? O hormônio estrogênio, que é o principal hormônio das características femininas, por exemplo, que ajuda o início do amadurecimento do endométrio, preparando, por exemplo, o útero para uma gestação. E também das características femininas, como os culotes, a gordura localizada. Além disso, os ovários também produzem progesterona. Progesterona também é um dos principais hormônios femininos, auxiliam, por exemplo, no desenvolvimento de mamas. E também progesterona auxilia para manter o endométrio durante uma gestação. É, exatamente. Durante uma gestação, as mulheres estão com a progesterona em alta. Por quê? Porque é graças à progesterona que o endométrio se mantém desenvolvido para o feto lá, aquela figurinha, se desenvolver durante a gestação. E por último aqui, os testículos, então, as gônadas masculinas, as glândulas sexuais masculinas, produzem um dos principais hormônios masculinos, chamada de testosterona. Claro, o hormônio testosterona, responsável pelas características masculinas, como o crescimento de barba, crescimento de pelos, no geral, pubianos. Também da libido sexual masculina, crescimento de ossos, também de músculos. E é o principal hormônio masculino, então, que é produzido pelos testículos. Certo? Bom, esse foi um resumo das principais glândulas endócrinas, com seus principais hormônios e seus locais de ação. Espero que tenha gostado, deixa o teu like, te inscreve no meu canal e bora lá protagonizar na nossa enfermagem. Até a próxima aula! Tchau!